Bom, é hora de começar o programa. Que horas são? Você não sabe ver as horas? Claro que sei. Hora de começar o programa. Viu? Eu disse. Não, 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 não. Olha, onde está a mão grande? Está no seu pulso grande. Não, no relógio, Bob. Bom, a mão grande está lá. E a mão pequena está aí. Bom, e que horas são? Hora de começar o programa. Hora de começar o programa. Hora de começar o programa. Episódio de hoje, Uma Babá Quase Imperfeita. Versão Brasileira, Álamo. Bibi, Bibi, Bibi. Não quero mais brincar de congestionamento. Por quê? Está bravo comigo? Não, estou bravo com minha mãe. Ela disse que não posso ir em nenhum brinquedo quando o parque chegar na cidade. Por que não, Bob? Porque na sua idade você vai passar mal do estômago, sabia? Bom, Bob, e se o sapato estivesse no outro pé? Meu sapato no outro pé? Eu ia andar engraçado. Não, põe-se no sapato da sua mãe. Imagine como seria se você fosse um pai. Ei, o que é isso? Está vindo da sua casa. Meu pai está em casa. Aposto que ele me deixa ir no parque de diversões. Olha, vamos parar com o sapato doce que eu vou contar tudo para você. Espera um pouco, eu já vou contar. Calma, calma. Bom, vou na convenção de calças grandes em Rapid City, da Cota do Sul, na semana que vem. Isso mesmo, convenção de calças grandes. Cintura 54 e maiores. Eu vou fazer um discurso de abertura. Puxa, olha só que fotos. Grandes heróis americanos. Presidente Washington, Lincoln, Jefferson e Capitão Squash. Ele é meu herói. Quando vamos, pai? Olha, desculpe, Bob, mas só sua mãe vai comigo nesta viagem, tudo bem? Oh, oh, quando os pais saem para viajar sem os filhos, ou são boas novas ou mais novas. Pai, 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 já que vocês vão viajar e vão se divertir sem mais, posso ir nos brinquedos do parque de diversões? Posso. O que sua mãe disse a respeito? Bom, eu disse que ele era pequeno demais e que ia ficar com enjoo nos brinquedos. Mais novas. Hallord, e quem vai cuidar das crianças nesta semana? A tia Ruth está se recuperando da cirurgia da hérnia. Ela só pode vir de vez em quando. E quem mais poderia ficar aqui todo esse tempo? Sim, Bob, é claro que você pode ir nos brinquedos. Boas novas. Por favor, por favor, por favor. Mãe, o Tittad pode cuidar da gente? Ele é a melhor babá do mundo inteiro. Sorvete? 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 Oi, o nosso filme quer. Muito bom, Tati. Os pais monstros. Não, 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 desculpe, mas isso não dará certo, definitivamente, não poderá ser o tio Ted. Enxando bem, mais novas. Howard, não podemos confiar no Ted para cuidar das crianças, sabia? Opa, mana, essa doeu fundo. Olha, Ted, me desculpe, mas achamos que você não consegue cuidar das crianças a semana inteira. Bom, você sabe como é, não é? São praticamente oito dias. É, pode contar. E tem que admitir, Ted, às vezes você se comporta exatamente como uma criança. Poxa, mana, tem razão. Mas como vão encontrar alguém para cuidar deles em tão pouco tempo, hein? Bom, então teremos que marcar algumas entrevistas e torcer para encontrar a mulher certinha. Poxa, Ted. Sim, Bob. Não é culpa sua, a mamãe não querer você. É que ela disse que prefere uma mulher. Isso me dá uma ideia, Bob. Olá, eu estou aqui pelo emprego de babá. Oi, eu sou o Bob. Se vai ser a nossa babá, eu espero que goste de animais. Eu acho que os cães são uma gracinha. E o que a senhora acha de... Cobras! Não tenha medo, Roger. É uma mangueira. Eu tenho uma alergia, minha mãe disse que é fecciosa. Eu atendo. Ei, hora do cafuné. A cafunolina. Eu sou a senhora cafunolina. Olá, eu vim pelo emprego de papá. A senhora gosta de cobras? Sim, claro. Elas são ótimas. Se conseguir um emprego, acho que compro uma de verdade pra você. Eu tenho uma alergia muito séria. Pronto. Agora está curado. Oh, por todos os santos. Você sabe como se dá bem com as crianças mesmo, senhora... Qual é mesmo o seu nome? Ah, senhora cafunolina. Desculpe o barulho, mas os gêmeos estão de mau humor o dia inteiro. Eles não param de chorar. Veja só, Howard. Não parece que eles sentem que a senhora cafunolina já faz parte da nossa família, querido. Parece que vai se dar muito bem com as crianças, mas precisamos de referências. Ah, referências. Vejamos. Eu sou boa. Conheço muito bem o tio Teddy. Bom, então me diga o que você acha do tio Teddy como barbá. Ah, pessoalmente não confiaria nele para cuidar da minha bola de boliche. Ela pensa como nós. Se as referências forem boas, ela é perfeita. Concordo com seus pais, Bob. Você é pequeno demais para ir nos brinquedos do parque. Eu acho que eu vou odiar a senhora cafunolina. Roger, eu vou assustar a senhora cafunolina. Aí o tio Teddy vai ser a barbá e vai me deixar ir nos brinquedos do parque. Vamos, Roger. Isso vai cuidar dela. Oi, está você, Bob. Por que não está na cama? Eu, 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 eu acho que eu ouvi o ladrão no armário da mamãe e do papai. Ouviu? Vamos dar uma olhada. Aqui? A casa está assombrada. É melhor fugir daqui. É melhor fugir. Talvez tenha razão. Ei, o que é aquilo? Ah, estamos assombrados. Adoro uma pegadinha. Peguei vocês. Agora, hora de dormir. Vamos lá. Sabe, Roger, a senhora cafunolina me lembra alguém. Mas eu não me lembro quem. Poxa, quem será que a senhora cafunolina me lembra? Oh, minha nossa. Isso é vapor demais. Por que será que não me lembro quem é? Isso é bom, não é mesmo? Seja quem for, eu sinto saudade do Tio Tete. Acordei de manhã. Manhã. Pulei da caminha. Bem rapidinho. Corri para a cozinha. Mais nada do Tio Tete. O que fazer? O que fazer? Saudade do Tio Tete me faz sofrer. Saudade me faz sofrer. É louco por pizza. Pizza. E coisas gostosas. Coisas gostosas. Saudades dos bons tempos. Até dos seus cascudos. O que fazer? O que fazer? Saudade do Tio Tete me faz sofrer. Saudade do Tio Tete é demais. Oh, yeah. Oh, yeah. Aleluia. Só um minuto. É todo seu, Bob. Tchau. Ah, que saudades eu tenho do Tio Tete. Ah, um problema, Bob? Eu queria que você fosse o Tio Tete. Sabe, o bom dos desejos, Bob, é que às vezes eles se realizam. É mesmo? Claro. Feche os olhos e deseje, enquanto doa você meu passe mágico. Eu queria que o Tete estivesse aqui. Eu queria que o Tete estivesse aqui. Eu queria que o Tete estivesse aqui. Eu... Tinha hora que a funolina está virando no Tio Tete. Não, Bob, a tia Ruth pediu para levar essa roupa no tintureiro. Eu só pedi emprestado. Eu fiz isso para ser a senhora cafunolina e poder cuidar de vocês todos. Tio Tete! Que delícia de biscoito. Eu não sabia que podia fazer isso, senhora ca... Tio Tete. Sabe, Bob, peguei a ideia de me disfarçar de senhora cafunolina de você. De mim? É. Você disse. Vem, Bob. Não é culpa sua, mamãe, não querer você. É que ela disse que prefere uma mulher. Vou mostrar à sua mãe e ao seu pai que eu sou capaz de cuidar de vocês. É. Acho que isso vai ser mesmo muito legal. Claro que sim, Bob. É claro que pode ir nos brinquedos do parque de diversões. Atenda isso sim, Bob. Quem está aí? Sou o Micker. Sou o Snurdy. Juntos somos técnicos de TV a cabo. Aqui está a identidade, filho. Agora ouça bem. Ouça. Sempre exige a identificação correta, meu jovem. Sempre. Não, 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 não. Sua foto é bem melhor do que a mim. Ah, não, não, não. Sua foto captura seu especial, como direi, jeito de viver. Ah, obrigado. Por nada. Olá, eu sou a senhora cafunolina, babá. Há um problema com a recepção. Tem neve demais no canal de luta livre. Para tal formosura de mulher, não há problema que eu não possa resolver, seja na vertical ou seja horizontal. Ah, por favor, pare com isso. Será meu privilégio resolver o problema desta essência de feminilidade gótica. Aquela cafunolina, miau, mas que beleza. Hum, ela é mais que uma beleza. É uma boneca. Hora de diversão. Sabe, a senhora cafunolina não sai muito. Ela sempre está muito ocupada como babá. É mesmo? Eu, pessoalmente, me sentiria honrado de acompanhar esta adorável senhora em uma noite de danças e comes. Ora, ora, dá um tempo aqui. Acho que ela preferiria uma noite assistindo uma peça teatral com... Muá, nespa? Até logo, minha querida. Bom dia, bela senhora. Ah, tá, tchau. Não se esqueça do encontro com a senhora cafunolina na sexta-feira. Pode deixar. Obrigado, Bob. Um garoto tem que fazer o que um garoto tem que fazer. Ah, agora posso ser eu mesmo. Tia Ruth. Olá, Bob. Olá, Ted. Eu prometi a Marta que daria uma olhadinha na senhora cafunolina. Ali está. Estamos encrencados. Bob, Ted, o que aconteceu? Por todos os santos, Bob. Ela quer ver a senhora cafunolina. Cuide dela enquanto eu ponho as roupas de volta. Quero ver a senhora cafunolina e quero vê-la agora mesmo. Desculpe, tia Ruth. Eu achei que era outra pessoa. Bob, você tem uma bela imaginação. Provavelmente não está acostumado a me ver de bengala, não é? Calma. Cuidado, por aqui. Cuidado. É muito gentil por me ajudar, mas posso andar mais rápido, ouviu? Oh, assim vai rasgar. Quer dizer, vai desfiar. Kelly, olha só isso. Mas é o tio Ted. Como se chama isso? Bob, onde está a senhora cafunolina? Eu acho que ele, ela, está fazendo os gêmeos dormir. Bob, pode fazer barulho agora. Os gêmeos acordaram. Eles só cochilam. Olá, o tio Ted disse que tínhamos visitas. Deve ser a tia Snoop. Tia Ruth. Eu tenho um vestido igual a esse. Meu irmão levou o tintureiro para mim e nunca me devolveu. E onde está o Ted? A senhora cafunolina vai chamá-lo, não é? A senhora cafunolina. Sim, sim, boa ideia. Eu tenho que trocar os gêmeos mesmo. Fique aqui, eu mesmo vou buscá-lo. Ah, eu mesmo vou buscá-lo. Ai, que correria. Ah, Bob, parece que a senhora cafunolina está escondendo alguma coisa. Ela ficou nervosa quando mencionei o nome do Ted. Mais diversão. Vamos perguntar a ela. Senhora cafunolina, está escondendo algo sobre o tio Ted? Quem eu? Não, 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 não. Falando de mim, mana, eu estou aqui. Ted, por que suas calças estão enroladas assim? Ah, é que a gente estava brincando de fantasias, não é mesmo, tio Ted? Ah, certo, ser fantasias. Eu sou um pirata, sou um pirata. Ah, bom, há algo estranho acontecendo aqui. É, quero falar com você e a senhora cafunolina. Não, o tio. Está bom, está bom, eu vou chamá-la. Quero me ver. Cadê o Ted? Oh, eu achei que ele estava aqui com você. Ted, sua irmã quer dizer-lhe. Espere um pouco. Eu quero falar com a senhora cafunolina e o Ted, mas juntos. Ah, nós dois. Não pode. Ora, e por que não? Por que não? Porque a senhora Cafunolina está com o Dereck e a Kelly. Só isso. Alguém em casa? É a Kelly. O Dereck. Ah, bem, graças a Deus. Agora vamos esclarecer tudo. Oi, Tia Ruth. Olá, Bob e o tio Teddy disseram que a senhora Cafunolina está com vocês. Isso é verdade? Bem, ela estava, sim. Ah, é que... ela teve que... ela teve que comprar fraldas. Bom, nesse caso eu vou embora. Parece que está tudo em ordem por aqui. Oh, que sufoco. Essa foi por pouco. Dereck, Kelly, adivinhem só. A senhora Cafunolina é o tio Teddy. Nós sabemos. Por favor, nós não somos tão zumbis assim, Bob. É, você eu não sei. Vocês dois parem com isso ou ficarão de castigo. De jeito nenhum. Ah, é, sim. Se isso for preciso para provar aos seus pais que eu sou responsável, é o que eu farei. Será que o tio Teddy está agindo como um pai? Não. Eu devo uma a você, Bob. Me avise se houver alguma coisa a qualquer hora que eu possa fazer por você. Diversões divertidas. Diversões divertidas. Posso ter só cinco anos, mas não sou burro. Posso ir no tornado, Teddy? Posso, posso, por favor, por favor. Desculpa. Parece assustador, Bob. Talvez você seja pequeno demais. Vai ficar com o enjoo. Olha a Jack. Puxa, que sorte você tem, Jack? Tio Teddy não me deixa ir nesse brinquedo. Eu vou para casa. Por quê? Não me sinto bem. De graças aos céus, Bob. Tio Teddy não deixou você ir no brinquedo. Acho que às vezes os pais sabem do que estão falando. Mas eu não vou dizer isso a eles. Bom, eu vou dizer uma coisa. Eu não gostei do Teddy ter nos enganado assim, querido. Mas o Teddy foi responsável. Nem me deixou ir nos brinquedos. Exatamente. Ele tem razão, mãe. Isso mesmo, mana. Posso cuidar das crianças na próxima vez que forem viajar? Está bem, acho que sim. Puxa! Fiz propósito. Preciso olhar bem nos seus olhos. Você me contou tudo? Não aconteceu mais nada aqui, certo? Nada importante. Querida, aceita um bombom? Ou um monte de pipoca, meu docinho. Com bastante manteiga. Ei, calma aí, Bob. Comida e cinema de graça, certo? Esse é meu tio Teddy. Bom, acabou o programa. Obrigado. Quem é ele? É o Felipe. O pato do outro lado da rua. E por que o pato atravessou a rua? Porque a galinha está de férias. Tchau! Tchau! Tchau!